Música Como que foi conhecer o Alex Carolina, tá ligado? Primeiro, você acompanha o cara André. Primeiro dia que eu conheci ele, eu fui na casa do Roca comendo pizza e olhando pro Alex Carolina. 23 anos olhando e assim, mano, é impossível que eu tô aqui, tá ligado? Foi mais ou menos isso que aconteceu, cara. O Carolina, eu acho que vai ser uma das... ele tem ciência, porque ele sabe que eu sempre acompanhei o trabalho dele. Sempre fui muito viciado no meu trabalho, né? Na oficina, inclusive, foi uma época que eu nunca vou conseguir esquecer. E um evento que era o Thiago Lemos, o Carolina, o JP, Dantas e deram no Dom Pedro. Só os caras mais pesados. É, e principalmente, tava o Reco, que pra mim é uma inspiração... Nossa, um monstro! Um monstro, e o Hood Boy. Daí, tipo, eu cheguei pro Paulinho e falei assim, num pôster do Carolina, isso que eu acho que você não sabe, tá, irmão? Que ele assinou um pôster pra mim... Arquivo confidencial, meu! Que era... ele ir lá em Brasília, né? Um pôster que a Decide distribuiu pro Brasil inteiro. Eu falei, caralho, Paulinho, cara, eu não sou skatista pra ser profissional, mas o skate mora na minha alma. Daí ele falou, irmão, você não precisa ser skatista profissional... Mas é o skateiro, falei. É, mais ou menos isso. É o skateiro. É o skateiro. Pra viver o skate. É isso. Você tem várias veias. E isso era 2013, 2014, 2015. Daí começou essa amizade. E o Paulinho foi uma pessoa que me deixou muito ciente que dava pra viver do skate sem ser profissional do skate. Eu ando de skate, sou bull rider, gosto de andar. Hoje não tenho mais o tempo que eu gostaria de ter, mas conhecer o Carolina foi isso. Foi nessa amizade de oficina de si. Daí a gente começou a trocar uma ideia. Daí veio outras marcas que a gente trabalhou junto. Daí um dia eu vi ele lavando louço em casa. Então eu falei, mano, eu acordei. Ele fez o rando? Ele fez um rando. Aia, mano. Tá ligado? Que estelho. Cozinhou em casa. Daí eu falei, irmão, mas peraí. Não tá acontecendo isso em casa, tá ligado? Tá ligado? Ele dormiu em casa. Puta, foi sensacional. E conhecer o lado do Carolina que eu não conhecia, que é tipo, o lado pai, o lado pessoal dele. Eu falei, irmão, é real uma inspiração. Tchau. Tchau. Tchau.